Radiola Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Radiola Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Você está totalmente ligado na sequência mais pedra da cidade Radiola Palácio Musical A sequência pedra da cidade Yeah, I want to know Tell me what's going on With the youth man in this life Yeah, I'd like to know Radiola Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade What's up for sin and a party Money worries in the outtown Money worries in the downtown Oh yeah Radiola Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade Radiola Palácio Musical A sequência mais pedra da cidade We keep ruling out the nation Yeah Money worries in the outtown Oh yeah Money worries in the downtown Estão totalmente ligado na sequência mais pedra da cidade Radiola Palácio Musical Yeah, I want to know Radiola Palácio Musical Palácio Musical A sequência pedra da cidade Yeah, I'd like to know 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 What's up for sin and a party What's up for sin and a party Radiola Palácio Musical Money worries in the outtown Oh yeah What's up for sin and a party What's up for sin and a party